Sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero o respeito do meu, eu quero o que é, tudo aí! Se você não acredita, por favor, não me complica! Eu sou da Vila, o que é? Sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero o que é, tudo aí! Hoje, daí! Se você não acredita, por favor, não me complica! Olha aí, alguns braços, alguns braços, olha aí! Olha eu, olha vila aí, vou levantar a poeira, a dança rozeira, a dança fruta e a dança fruta e a dança fruta. Se você não acredita, por favor não me complica, pegue essa dança fruta, a dança fruta e a dança fruta e a dança fruta e a dança fruta. O Brasil está a pregação, o Brasil está a pregação Olha, 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 olha Você pode dar a proeira, a nossa bandeira Funda aí, eu sou mais bonzinho e não te sou Sou cabelo, não deixei, não vou e eu quero Despeito com meu negócio, eu sou mais bonzinho Funda aí, se você não acredita, o favor me complica Deixa me passar, eu sou mais bonzinho e que claro Funda aí, eu sou mais bonzinho e que claro Despeito com meu negócio, eu sou mais bonzinho e que claro Despeito com meu negócio, eu sou mais bonzinho e que claro Se você não acredita, o favor me complica Deixa me passar, eu sou mais bonzinho e que claro A jovem da sua boa Olha, 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 olha Eu sou mais bonzinho e que eu vou dar a proeira Para a nossa bandeira, a nossa puta ali A jovem da sua boa A jovem da sua boa Eu sou mais bonzinho e que claro Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha a poeira, a nossa bandeira, a nossa puta ali Eu sou mais bonzinho e que claro Eu sou mais bonzinho e que claro Por isso eu quero Respeito com meu negócio, eu sou mais bonzinho e que claro Olha aí Se você não acredita, o favor me complica Deixa me passar, eu sou mais bonzinho e que claro Eu sou da vida, não tem jeito, com isso eu quero respeito O meu negócio é só Antes aí Se você não acredita, por favor não me complica Deixa o tempo pra lá Ô presidente Nosso presidente fez uma carteira Nosso presidente Presidente, crime é esse Quem achar a carteira do presidente anunciando por gentileza Deixa eu entregar aqui no palco, beleza? Bom dia povo do samba! Vamos cantar, salve a Minisabel A Unid Minisabel é muito forte A Unid Minisabel é muito grande A Unid Minisabel Tem vocês O povo do samba E são vocês que fazem acontecer Eu quero sentir a energia de vocês Porque hoje eu sou mais uma árvore desse arvoreno vocal Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso Cadê o pretinho? Cadê o pretinho? Vamos nascer das cinzas Na tarde da árvore Com calor, com calor! Com calor das mãos unidas Na cabeça o grande enredo Aos composidos Cantando, sambando, perigo Cabrocha sambando, curica, roncando, viola e pandeiro No meio da quadra Pela madrugada O senhor partideiro Sambar na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo do samba Repete, repete Sambar na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo do samba Eu disse é tão bonita Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Mas eu disse é tão bonita Tão bonita É tão bom cantar o lar Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Muitos aplausos para o livro de Isabel por gentileza Vamos mais ou menos assim Em 1988 Um dos maiores desfiles da história do carnaval É a luvia do agra Nossa sede é a nossa sede Tão long con modo se destrua É a luvia do agra Vai iluminar a rua Nossa sede é a nossa sede Tão long com a sua inteira Não precisa ser A CIDADE NO BRASIL 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 Vou falar de história de um dos mil